Mais uma luz Voltou Gente do céu, tá dando um vento, mas um vento aqui Caiu até a luz aqui, eu tô desesperada, cara Meu coração tá tutututu Gente, eu tô correndo, eu tô... Nossa, eu fiz maior cagada Olha que sujeira que fiz aqui no chão, gente Tá dando um vento Um vento, mais um vento Tá levando tudo aqui pra frente Tudo, gente, sabe que é tudo, gente, que tem pra frente E eu acabei explorando aqui o negócio aqui no chão E sujei tudo, gente Eu não sei o que eu faço, galera Eu não sei o que eu faço, galera Gente, olha o vento que tá lá fora Tá levando tudo Tudo que vem pela frente tá levando Gente do céu, cadê meu braço? Mano, eu saí tropeçando em tudo, velho Sai junto, sai junto Cara, eu saí tropeçando em tudo Mano, tipo assim Se eu soltar o cabelo Olha o vento que vem dando Gente, tá dando um vento forte Mais um vento forte Gente, eu tenho que varir aqui, cara Fiz caca, velho Fiz caca, 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 caca Sujei aqui o bagulho Gente, tá dando um vento forte Olha, vocês estão escutando, gente O barulho A caca, caca que eu fiz aqui A caca que eu fiz aqui, gente Eu tô com o coração Sabe, olha o... Meu Deus Eu tô escutando, gente Vocês estão escutando Isso Vocês estão escutando isso, gente Cara, eu gravei um vídeo separado, velho Pra vocês verem o vento que tá O vento que tá O mundo tá levando tudo, velho Assim pela frente, cara Tá levando tudo, assim, pela frente Mano, tipo assim Eu vou sair lá fora Pior que eu tenho medo Eu não posso sair lá pra fora Nossa, gente do céu Olha o tempo Gente, eu tenho medo de sair lá pra fora Por quê? Porque a luz acabou E também É... Tem que ficar trancado Galerinha, eu vou tentar focar pra vocês aqui O tempo que tá As árvores só tem portagens Galera Aonde você vê, assim Tá batendo portas Tô batendo portas Tô derrubando Tô quebrando Mano Olha os fios mexendo, velho Os fios tão mexendo Olha as árvores lá, cara As árvores, mano Cara, jeito do céu Tá levando tudo Você dá um Você tá vendo esse negócio Você dá um Você tá vendo esse negócio Mas Tá Derrubando Tudo De vento pra frente Tudo Eu mostrei um pouquinho pra vocês ali ver O vento que tá Não parece assim Dentro do vento, né Só que tá acostando Na outra já Mal começou, gente Esse vento aí O vento mal começou Tô limpando Tô limpando minha casa Aqui Olha lá Começou de novo Olha lá Gente do céu Tô com medo Brincadeira Tô com medo Deixa eu varer essas coisas aqui, gente Porque eu acabei derrubando Gente, na correria Na correria, gente Eu acabei derrubando As coisas que tem pela frente Claro, né? Começou uma ventaninha Uma ventaninha do cão Aí tu acha o quê, né, garota? Tu acha que